A área de estratégia e competitividade contribuem para melhorar o posicionamento da organização. Fornecendo tomadas de decisão consistentes em competências e serviços. Gente, vamos analisar isso aqui. A área de estratégia e competitividade. Sua empresa tem essa área? Na sua empresa existe uma área que trabalhe com isso? Existe. Ah, não, professor, na minha não. Na minha só o dono tem dez funcionários, então não existe nada disso. Como não existe nada disso? Ele não trabalha em estratégias? Ele não busca competitividade? Ele não está antenado com o que acontece à volta dele ou no mercado dele? Ah, não está não, senhor. Bom, então realmente, muito cuidado com a empresa, né? Alerte-o, ajude-o ou busque outro negócio. Agora, não importa o tamanho. Lembra do eu, S.A.? Cabe para você também, né? Então eu preciso ter uma área? Preciso, preciso ter um processo para isso? Preciso. Ah, mas quem vai fazer isso? Eu. Ah, mas quem vai fazer? Eu. Não é eu, S.A.? Então, eu é que vou fazer tudo na empresa? É. Ah, mas então eu não consigo. Por que que não consegue? Você não tem que ter um momento para trabalhar estratégias e planos na sua organização? Nós vamos ver lá no modelo de qualidade na gestão a importância de se trabalhar a estratégia e plano na empresa. Então, básico, hein? Isso auxilia, isso nos fornece subsídios de sustentação para as nossas decisões, né? Para a nossa tomada de decisão quanto ao futuro da empresa, quanto à permanência do mercado, quanto à sair desse mercado e entrar em outro, quanto à desistência de um mercado. Todos esses elementos têm que ser considerados nessa hora. Então, tem lá, visão estratégica. Eu tenho que ter isso? Tenho. Ah, isso aí tem a ver com formação de cenários futuros? É. Isso tem a ver com planos para atingir esse cenário futuro? Tem. Tem a ver com planos de transformar aquela nossa visão de futuro em missão do amanhã? Sim. É essa a função básica dessa visão estratégica, desse tratamento estratégico. E essa visão vai conferir cada vez mais criação de valor. Por quê? Porque eu estou participando de um processo de melhoria contínua. Né? E essa criação de valor gera incremento, né? Competitividade do meu negócio. E isso tudo é garantido, é sustentado por quê? Por eficiência produtiva, né? Eficiência e produtividade. Inovação e melhoria contínua. Gestão da mudança e controle da mudança. Então, tudo isso em cima de uma estruturação estratégica, né? Ou seja, perspectiva e posicionamento estratégico da empresa. Criação de valor e competitividade. E gestão estratégica da mudança. São os elementos que conferem todos esses fatores.